Foram registrados, em 2019, 66.123 boletins de ocorrência de violência sexual, o que significa, em média, um estupro a cada oito minutos. 85,7% das vítimas são do sexo feminino e 57,9% tinham, no máximo, 13 anos de idade. É o que revela o último relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2020. Isso é o que nós chamamos de face visível dos crimes sexuais, que são os que chegam a ser denunciados à polícia. Existem estudos que estimam que menos de 10% dos crimes de violência sexual sejam notificados. Isso se deve a vários fatores, como os sentimentos de culpa e de vergonha das vítimas, o medo do estuprador e até o medo de que não acreditem no seu relato, o descaso das autoridades. Um projeto de autoria da senadora Simone Tebet, líder da bancada feminina, prevê novas regras na investigação de crimes de violência sexual. O texto proíbe a realização de perguntas ou uso de provas que envolvam o comportamento sexual da vítima ou de testemunhas, antes ou depois do crime, em julgamento de violência sexual. O silêncio ou a falta de resistência da vítima não podem ser entendidos como consentimento e a credibilidade e a honra da vítima não podem ser ameaçadas por seu comportamento sexual. O passado dessa mulher, o que ela foi, o que ela representa, o modo como ela estava vestida, isso não pode ser trazido para dentro do processo para absolver um cidadão que violenta a mulher, que bate na mulher, que espanca a mulher, que comete violência sexual psicológica ou chegando até a tentativas de homicídio, por exemplo, ou cometendo o crime de feminicídio. Nos casos de crimes de violência sexual, quem deve ser julgado é o autor do crime e não a vítima. A proposta teve inspiração no caso da blogueira Mariana Ferrer, que denunciou ter sido vítima de estupro em uma festa em 2018. Na audiência, o advogado do acusado expôs fotos de Mariana postadas nas redes sociais, que não eram relacionadas ao caso. O advogado usou as fotos como forma de desqualificar a jovem. A autora do projeto ressalta a importância de se ouvir às vítimas e buscar justiça, o que muitas vezes não é o que acontece na prática. Infelizmente, o nosso sistema judiciário não está preparado para tratar com devida adequação aos processos em que a mulher é vítima de alguma forma de violência. Não temos delegadas mulheres para receber essas mulheres vítimas de violência. Muitas vezes os promotores não estão preparados, não temos mulheres atuando na linha de frente. Significa duvidar de seu relato e o julgamento do fato pela sua aparência, pela roupa, comportamento. Ideia que está atrelada ao fato de que a vítima teria contribuído de alguma forma para a violência sexual. É a pergunta, o que ela faz e não o que ele fez? Eu fui à delegacia especial da mulher aqui em Brasília, porém, ao chegar lá, ao contar o meu caso, a delegada, eu fui tratada com um enorme desdém. Eu acredito que consideraram que o meu caso não era tão importante assim, né? Eu conversei com alguns repórteres, com algumas emissoras, e aí o meu caso foi ao ar na TV aberta. E aí sim, que eles encontraram o agressor, eu fiz o reconhecimento. Então, somente de eu ter ido atrás dessa justiça, né? Foi que eu consegui algo, vamos dizer assim. Já se passaram aí quase três anos, e o meu caso ainda não teve andamento na justiça. O agressor continua impune, continua solto. Eduarda é autora de um livro-reportagem que conta a história dela e de outras quatro mulheres que também foram vítimas de importunação sexual. Não importa a roupa, não importa o momento, não importa onde nós estamos, nós mulheres, infelizmente nós estamos propensas a passar esse tipo de situação. Um dos objetivos da proposta é proteger a pessoa violentada do preconceito e do machismo institucionais. O IPL busca estabelecer medidas concretas e palpáveis no avanço da proteção dos direitos sexuais de meninas e mulheres, estabelecendo parâmetros normativos objetivos para a identificação de violências institucionais. Cabe ao Estado evitar e impedir que o processo judicial se torne mais um instrumento de violência. É preciso mudar a forma como é tomado o depoimento da vítima de violência sexual. Ele deve ser marcado por perguntas que não exponham a vítima a qualquer constrangimento. É muito importante que mulheres saibam que a vítima nunca é culpada pela violência que sofre e que muitos homens autores de violência usam dessa culpa que sentimos para continuarem nos violentando. Por isso é muito importante denunciar. A culpa não é, nunca é da vítima.